e fala galera beleza tudo bem com vocês marcelo pontos aqui mano trazer aqui novidades e chegou né mano já é mais de meia-noite agora aqui na minha cidade ainda não é mais aqui por free fire já é meia-noite e 46 cara quase uma hora da manhã aí né diferença de uma hora que da minha cidade para o fuso horário de brasília que é o horário que atualiza aqui então vamos entrar aqui no free fire e cara já tem muita coisa legal aqui mano entre elas está aqui que todo mundo ganhou aí um brinde exclusivo né vocês já viram aí caso você não tenha visto então cheque sua caixinha de e-mail aí do free fire que você vai ver essa essa coisa maravilhosa aqui a garena resolveu trazer aqui para a gente mas primeiro vamos falar a respeito dos banners né tá aqui ó quando é da independência sorte royale então é certo na incubadora né todo olha o sorte royale tá com desconto de até 40% de de desconto mano mas só para hoje 7 de setembro beleza e esse banner aqui cara começou e ficou muito da hora agora o brasil tá fazendo os banners bonito é porque antes banners do brasileiro as piores que tinham vamos fechar aqui vamos ver que o giro da sorte a galera comentou bastante no último vídeo lá falando que tinha ganhado e tal muita gente ganhou é mas foi caixa de armas né para variar eu consegui fazer também caixa de armas então por isso que eu nem fiz muitos vídeos a respeito disso mas o giro da sorte está aí mano 9.999 diamantes você pode ganhar lá né mas é complicado vamos lá desconto de até noventa por cento também na independência do brasil na loja mano na loja que eles conta do sorte royale e esse da loja de até noventa por cento ou seja essa essa camiseta que até que eu era aqui na nossa camiseta na tona que bonita aqui do dia dos namorados a calça tudo isso aqui o ano tá saindo com 79 diamantes cara achei muito da hora 79 diamantes eu comprei que eu queria muito esses dois que já comprei também comprei o óculos ficou da hora e isso aqui vai até o dia 9 de setembro tá então até segunda-feira se não me engano deixa verificar aqui é dia 9 exatamente até segunda-feira beleza eu cliquei e aqui é o urbano nômades urbanos também que é o royal especial eu acho que nesse royal especial tinha que ter personagem lá dentro eu acho que teria mais bacana nem sei se tem mas eu acho que não tem e ele vai até domingo então você tem hoje e amanhã ainda pra tentar girar lá o nômades urbanos se você está atrás do dia do cubo mágico compensa você jogar aqui no royal especial do que no diamante royale beleza vamos fechar aqui vamos mais pra frente aqui aqui tá beleza e o que eu falei mano a respeito do do presente que a garena deu pra galera é aqui você vai aqui na sua caixinha de e-mail e você vai ver que o brindes no dia da independência do brasil pesado sobre o pente como era só o dia da independência do brasil em agradecimento aos nossos fãs do facebook que atingimos mais de 13.5 milhões de curtidas agora preparou um kit de itens de agradecimento aqui ó é um voucher da incubadora ticket arma royale ticket diamante e um ticket de ouro vamos coletar tudo aqui ó tome meu filho só tudo de grátis só pra você ir lá e fazer eu vou já vou gerar esse da equadora vamos ver aqui a sorte royale aí você vai ver aqui que já tá os descontos a mp 40 que é um aqui eu vou tirar um aqui eu quero guardar não uma luque 61 pá vamos ver não ganhei nada vai variar cartão é novidade né até parece que a garena ia dar com um ticket de graça ele é da skin permanente até aparece comenta aí se você conseguiu beleza vamos ver aqui ouro royale aqui eu já tenho todas as esquinas daqui não preciso mais fazer aqui essas outras coisas aqui mas é temporária não vira não deixar pra lá arma royale cadê o tico que você não tinha o tico de arma royale a tal já acabei de girar é diamante royale também diamante royale mano a garena tá me trolando porque se liga só eu tenho 112 look mano e não consegui pegar essa esquina masculina e nem um pouco mágico e eu acredito fielmente que não vai ser agora que eu vou conseguir deixa você sentir que vem pra cá também tem pra cá aqui eu só tenho um look é que eu posso pegar a feminina e posso pegar o cubo e também tem aqui é claro que eles têm que deixar né estilhaço dessas coisas eu vou no diamante royale gratuito comenta aí em qual que você gastou o seu tico de diamante e o que que você ganhou beleza vamos lá vamos virar aqui look 112 será que vem assistir acho que que você não vem não não falei ah meu deus do céu embora vamos ver aqui a incubadora mano né incubadora eu já tenho o personagem que já tem o primeiro tá então eu acho que não compensa eu girar agora se bem que faltam seis dias ainda vou ter que girar mano quem sabe aqui na melhor das hipóteses venha o tico de diamante que seria o melhor para mim ou o emblema mano porque os outros não compensa para mim então vou virar aqui se eu fiz quisesse a ouro não emblemas três em menos tá bom valeu comenta aí galera o que veio pra vocês aí é vamos ver o que tem mais aqui galera ao passe gratuito galera aqui ó ainda não abriu porque ainda não deu o horário horário é quatro horas da manhã tô gravando meia-noite então ainda não abriu talvez quando você entra aí já vai estar aberto aí pra você poder coletar o seu passe de elite gratuito tá aqui o pré-registro já abriu aqui para gente coletar ele deixa eu só ver aqui aqui ó para coletar aqui ó sete títulos diamante mano eu vou coletar mano de sete títulos não é possível que agora eu não ganha aquela skin né vou voltar lá e vamos ver se vai aqui ó login do miguel nível do miguel mano ah é o miguel tá fazendo aniversário cara 7 de setembro aniversário do miguel aqui ó a gente ganhou 50 50 estilhaços do fragmentos da aliás fragmentos de miguel né da hora vamos coletar também e aqui o evento para jogar em partida que eu não tô nenhuma guilda por enquanto galera não vou entrar em vida nenhuma não vamos para frente e vamos lá no sorte de diamante royale que eu quero vir aqui esse diamante royale é possível cara 7 de diamante cento e três minutos será que não vem agora assistir ou um cubo mágico cara vamos ver o que que vem nossa oh my god é a máquina de fazer fazer o meu filho vale a máquina de fazer estilhaços vamos lá e a e aí melodia veloz pronto agora eu já tenho tudo daqui de dentro era a única que faltava ó é a única que faltava o resto já tenho tudo e agora vou me dar o cubo vou me dar a skin mas que nem velho mas não dá de que nem ficar nossa senhora tome estilhaço para vocês vinte estilhaço no look 117 e tome estilhaço último giro e tome estilhaço mais um tem ganho mais um ainda vamos mais um e look 120 número redondo 120 e palmas estilhaço um pão toma cego vai da arena abençoada vamos ver o que tem mais aí e deixa eu ver o que tem aqui aqui eu vou coletar que minhas coisas que tem aqui né primeira de pet a mochila com o bó já vou equipar ela aqui e faltam agora cara pegar grandes que 23 emblemas mano eu vou conseguir pegar em acho que amanhã já tô com ela em hoje vou fazer as minhas missões mas é isso aí galera comenta aí o que que você achou desse super presente aí de os tíquetes que a arena deu e se você já coletou também aí os seus sete tíquetes diamante beleza vou ficando por aqui eu sou uma sala pontos fiquem todos com deus e eu fui